Deixa eu fazer uma pergunta para você aí de casa agora. Você já tem planos para agora, para a tarde? O Jornal do Almoço, então, vai te ajudar com uma dica. E o que é melhor? Uma sugestão cheia de sustentabilidade. É o evento Cidade Melhor, que faz parte do Floripa Te Quero Bem. Quem passar pela Lagoa da Conceição neste sábado vai encontrar artesanato, tecnologia, serviços e muito mais, tudo com um objetivo, a conscientização ambiental. O professor José cria instrumentos musicais e brinquedos a partir da garrafa PET. A gente sempre faz coisas úteis, sem usar tinta, sem usar nada que seja contaminante para a garrafa PET. E aí ela vira brinquedos, ela vira instrumentos musicais, ela vira vassoura. São ideias sustentáveis e simples que fazem parte da terceira edição do Cidade Melhor. O evento é realizado a cada seis meses em um lugar diferente para conscientizar a população sobre o descarte correto dos resíduos e discutir melhorias para a cidade. Na medida que a população saiba que se separado o material pode ser reaproveitado, nós deixamos de gerar lixo. Nós temos então uma quantidade enorme de material que são reaproveitados.